Duas pessoas se afogaram ao entrar no mar na Praia do Morro na noite de sexta-feira. Acompanhe na reportagem. Bombeiro, salva-vidas e polícia militar na Praia do Morro, porque na noite desta sexta-feira, uma mulher de 39 anos se afogou ao entrar no mar, próximo ao quiosque 9. De acordo com esse bombeiro, a mulher estava alcoolizada e um outro banhista que percebeu a situação entrou para ajudar e acabou se afogando também. Os guarda-vidas e o bombeiro chegou e a gente fez essas buscas aí, conseguiu tirar um rapaz que tentou ajudar essa mulher quando estava entrando. De acordo com o militar, a mulher nadou para um local muito afastado da beirada da praia, a mais de 200 metros da faixa de areia. A princípio ela estava alcoolizada e queria entrar no mar. Aí o rapaz foi tentar ajudar ela, tirar ela do mar e ela continuou nadando para lá da boia do Jet Banana. Essa boia do Jet Banana tem 200 metros. Por volta da uma da manhã, os guarda-vidas encerraram as buscas porque já estava à noite e tinha dificuldade para procurar a mulher no mar. Iam voltar a procurar pela manhã, mas por volta de duas, três horas da manhã receberam ligação alertando de que a mulher tinha conseguido sair do mar sozinha e que já estava em casa. A gente fez as buscas ali pela redondeza de onde ela entrou, porém a gente não achou. E mais tarde, por volta de duas horas, ela retornou para casa e a equipe foi avisada lá no quartel. Felizmente, nesse caso, os dois afogados conseguiram sair com vida do mar. Mas o bombeiro alerta para os perigos de entrar no mar à noite e sob o uso de bebida alcoólica. A princípio aqui agora está calmo, mas essa amarela muda o tempo todo. Então, à noite, a pessoa não consegue identificar as correntezas. De dia já é difícil. E à noite também tem correnteza. Então, se o turista chegar, querer entrar à noite e cair numa correnteza dessas, vai ser levado e a gente não tem efetivo de guarda-vidas trabalhando em um período noturno aqui. Então, aí vai ficar difícil para poder fazer esse resgate.